Hoje o Estadão veio visitar o novo centro de distribuição do Magazine Luiza. Ele está localizado na região de Cumbica, em Guarulhos, e tem cerca de 100 mil metros de armazenagem. A companhia já tinha outros dois CDs na região, mas devido ao aumento da demanda, eles resolveram fazer um espaço maior para atender cerca de 170 lojas físicas, além de pedidos das compras online. Para explicar para a gente como tudo isso aqui vai funcionar, a gente chamou o diretor de logística do Magazine Luiza, Márcio Chamas. A gente planejou abrir esse CD, a gente tem ainda uma operação aqui na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, de 35 mil metros e uma outra de 20 mil metros. Então a gente fala de 55 mil metros. A gente já pensava em ter uma operação de 100 mil metros para consolidar essas duas operações e visando o crescimento dessa região. Então quando a gente tomou essa decisão há três anos atrás, o plano era esse. Com o crescimento da companhia, a gente está revendo, inclusive, e se faz sentido a gente fechar as outras operações, porque a gente tem ainda um crescimento acelerado, tem novos produtos chegando. São 21 CDs, aproximadamente 1 milhão de metros quadrados de área. A gente teve um crescimento aí de 30%, aproximadamente, mais de 30% de área de armazenagem neste último ano. No momento, a empresa já utiliza cerca de 40% da capacidade de armazenagem do local. E na expedição, ou seja, a quantidade de produtos que saem daqui em direção às lojas ou aos clientes, já é utilizada cerca de 15% da capacidade. Ao todo, num funcionamento normal, seriam cerca de 630 funcionários. Mas hoje, estão contratados cerca de 450 funcionários para atender a operação normalizada e mais aproximadamente 150 de funcionários temporários para atender a demanda do fim de ano. O CD de Louveira é um CD que tem quase já 10 anos de existência. Ele era um CD, quando a gente começou o e-commerce, 100% do nosso volume saía de lá. Então, a gente foi preparando aquele CD para um nível de automação mais sofisticado. Esse aqui é um CD novo, que obviamente a gente tem projetos para ele no sentido de automação, mas que ainda não foram implantadas. E que ele está com um perfil de produto mais pesado. Então, ele tem um perfil de produto de itens maiores, mas também atende itens pequenos, como eu falei, o caso de itens de cofre. A gente tem um compromisso com a área comercial, um alinhamento com a área comercial, com a área de planejamento. Com agora, com as vendas da Black Friday, as vendas do Natal e a venda da liquidação fantástica, que é um evento que só o Magalow tem, e agora em janeiro, que a gente acredita muito nesse evento, como todos os anos, dar uma equilibrada nesse estoque. Então, a gente divulgou no nosso último quarter de resultado, que a gente estava com um nível de estoque um pouco acima, devido a gente acreditar um pouco mais, e aí por esses fatores macroeconômicos, talvez faltar um pouquinho de venda. Mas as vendas do último trimestre estão sendo planejadas para a gente ter essa equalização do nível do nosso inventário. O ano que vem é um ano diferente, é um ano de eleição, ao mesmo tempo é o ano de Copa. Na Copa, o Magazine Luiza sempre vendeu muito bem, principalmente televisão. Só que o cenário macroeconômico é um cenário desafiador, mas a gente está super confiante com a nossa estratégia de digitalizar o varejo brasileiro, como o Fred vem falando, e também o avanço das vendas das nossas lojas. A gente abriu mais de 140 lojas esse ano, então lojas novas que vão somar, obviamente, um faturamento maior para o próximo ano. E a venda dos sellers e de 1P, que a gente fala que é do nosso próprio site, né? Então, estamos otimistas.